Quando o amor bateu na porta A elegância com que veio Acabou com meus anseios Me entreguei em suas mãos Mas eu nunca dei as costas Nunca pus os pés no freio Noutras vezes que ele veio perturbar meu coração É por isso que agora de tanto Quem me conhece Toda noite me oferece muita luz Faz muito prazer E depois quando amanhece Ele ainda permanece Assim como se quisesse proteger Eu e você Quando olho nos teus olhos Eu me sinto a fortaleza Porque a delicadeza com que você olha os meus Me faz ficar bem mais prosa Mais bonita, mais fogosa Como eu quis o tempo todo ser com outros Mas não deu Quando o seu corpo me invade Sinto que sou sua metade Sinto que sou sua metade Indo em busca da unidade Na celebração do amor É por isso que eu te quero E não dizer o que sente E não dizer o que sente maltratando o coração Mesmo assim não tem mais jeito Já não pode ser desfeito Ele entrou em nossa vida com vontade pra valer Nós não temos mais saída Mesmo havendo despedida É impossível esquecer Não depende mais da gente Esse amor já é pra sempre Mesmo que um belo dia Um de nós Por ilusão Posso se sentir caliente Magoado Descontente E não dizer o que sente maltratando o coração Mesmo assim não tem mais jeito Já não pode ser desfeito Ele entrou em nossa vida com vontade pra valer Nós não temos mais saída Mesmo havendo despedida Impossível esquecer Não depende mais da gente